Olá, você que tá acompanhando o Trombone News sabe que a gente sempre faz aqui uma live, né, pra preencher aqui essa manhã, essa sua manhã com informação, né, o Trombone News sempre pensando em trazer informações pra você aqui de nossa cidade, Santo Estevão, Bahia, Brasil. Já te agradeço pela sua presença, pela sua audiência também, pedi aí pra você curtir, né, esse nosso nosso vídeo, curtir essa nossa live, compartilhar também com os amigos, né, compartilhar no grupo da família, né, todo mundo em geral, porque a informação de hoje, né, como todas, é muito pertinente, muito bacana, né, estamos aqui falando novamente de educação, né, de volta às aulas, esse tema que tem, que nós temos falado bastante, já visitamos algumas escolas públicas e hoje a nossa referência é a escola particular Emília Ferreiro, aqui de Santo Estevão. Vou conversar com a Érica Copelo. Bom dia, Bom dia, Érica. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito bem. Érica, você vai contar pra gente, né, como é que tem sido esse retorno, né, essa volta às aulas com segurança aqui na escola Emília Ferreiro. Que dia que vocês começaram de fato aqui a receber as crianças de forma semipresencial, né, o ensino híbrido? Nós começamos a receber as crianças aqui na escola ontem, né, e, assim, a gente começou recebendo 50% dos alunos, estamos aguardando um pouquinho pra começar a fazer a matrícula dos novatos, pra ver como é que as coisas se organizam, como é que as crianças vão aceitar a nova rotina, né, porque é uma nova forma de estar na escola, uma nova forma de aprender. Então, daqui a pouco, em agosto, a gente já começa a matrícula dos novatos e estamos apenas com 50% desses alunos. Muito bem. E como é que tem sido, né, a entrada, a saída, hora do intervalo, alimentação, como é também que os pais, né, estão recebendo isso? Tiveram confiança em enviar os pequenininhos aqui pra escola? A escola Emília Ferreiro trabalha com a faixa etária de 3 a 8 anos, não é isso? Como é que os pais estão fazendo isso? Estão tendo confiança? Bom, o nosso protocolo de segurança foi feito em parceria com a família, né, e nesse momento, eu acho que pra gente conseguir fazer esse retorno seguro à família e a participação da família é fundamental. Nós fizemos um protocolo de segurança, né, que vai, que começa esse protocolo dentro de casa, com a aferição da temperatura das crianças antes de virem pra escola, né. Aqui na escola, a gente tem o cuidado de estar sempre utilizando máscara, fazendo a troca de máscara das crianças, fazendo a higienização das mãos a cada 20 minutos, distanciamento, né, principalmente na hora do lanche, que é quando as crianças precisam retirar a máscara. Geralmente a gente faz, a gente tem um espaço aberto grande, coberto, então as crianças ficam cada uma na sua mesa separada, mesa identificada, pra não ter esse contato. Os sapatos também, os sapatos que vêm da rua, a gente fala, ó, área limpa e área suja dentro da escola. Eles retiram os sapatos, quando vão entrar na sala, tem uma sandalinha pra utilizar apenas na área da escola. Então a gente tá tendo todo o cuidado pra que esse retorno seja realmente seguro e pra que as famílias, elas tenham confiança de deixar os filhos na escola. A escola sempre foi um espaço seguro, né, mas hoje a gente precisa transmitir pras famílias ainda mais segurança. A gente tá vivendo um tempo bem diferente. Eu sempre fui apaixonada, né, desde sempre aqui, pelo espaço que a Emília Ferreiro possui, né, é ampla e é um espaço, sim, pode-se dizer, muito gostoso. A gente passeou aqui pela escola, né, viu lá a área externa também muito bacana, muito bonita. As salas de aulas também, todas preparadas ali para os pequenininhos. É muito bonito ver esse cuidado que vocês têm com as crianças. E é assim, eles se sentirem em casa, né. A gente sabe que nesse período de pandemia, principalmente agora nesse retorno à aula, é um novo recomeço. Como é que eu lido com o meu coleguinha? Como é que eu demonstro afeto? Eu não posso mais abraçar o tempo inteiro, eu não posso beijar, mas a criança, ela vai entender que existem outras formas de ela interagir com esses pares, né, que a gente chama. Para ser assim, bem específico, Érica, como é que está sendo a entrada também, a alimentação desses alunos e a saída? A alimentação, você citou para a gente, que é o momento que a criança tira ali a máscara, vai para uma área externa, mas como é que vocês têm feito isso? Eles entram, a gente faz a aferição de temperatura, faz a troca da máscara, né, porque às vezes eles vêm de casa, mas não vêm diretamente para a escola, troca essa máscara na hora do momento do lanche. A gente sempre pede às famílias que tragam um lanche que não precise de refrigeração ou que precise esquentar, um lanche que eles possam comer, tirar da lancheirazinha e já comer. E bem tranquilo. Higienização das mãos antes e depois, fazer a troca da máscara também, como eles são muito pequenininhos e às vezes, né, suja mais do que a gente. Eles não fazem uso de álcool gel sozinhos, sempre com a orientação da professora. Utilização dos banheiros, os assentos de papel descartável, principalmente para as meninas, né, que precisam, elas são pequenininhas, sentam no vaso, então todo o cuidado. Higienização dos espaços, brinquedos, somente utilizar brinquedos que eles, que possam ser higienizados a cada duas horas, nada de brinquedo de madeira ou brinquedo de pano, apenas plástico. Então, a gente está tendo um cuidado bem redobrado para que realmente possa ser seguro nessa volta. Ótimo, ótimo. Eu vou mostrar aqui esse mural, né? A gente vê aqui um mural que a Emília preparou. Higienize as mãos com frequência, mantenha o distanciamento, tirar o sapato antes de entrar na sala de aula também. Visitamos a sala de aula e as crianças estão lá com a sapatilha, né? Deixa eu perguntar para a Erika que ela explica melhor essa questão, né, da sala de aula sem o sapato. A gente pede aos pais que enviem um sapato que possa ser utilizado apenas na escola. E ele já entende, é a área suja e a área limpa. Por exemplo, a entrada do portão é a área suja. Então, o sapato que teve contato com aquela área de calçada, que às vezes vem visitante, é um sapato que está sujo. Ele não pode entrar na área coletiva, que eles brincam, que eles é de trânsito para a sala de aula. Em frente à sala de aula tem um espaço, eles retiram o sapato, colocam a sapatilha ou a sandália que é de uso exclusivo da escola e vão para a sala de aula. Então, a sala de aula precisa ser uma área que a gente ama e está explicando para eles o tempo todo de área limpa. Eles podem pegar um brinquedo, cair um material no chão, mesmo com a pró higienizando, é bom que seja uma área mais limpa possível. Continuando aqui no nosso mural, durante as brincadeiras sempre usar máscara, com a ajuda da pró, como a Erika falou, usar o álcool em gel. E essa mensagem aqui bacana, nossa escola sempre estará pronta para cuidar de você. A escola realmente, como a Erika já falou, é um ambiente de educação, de cuidado, que sempre é necessário ter com as crianças. Isso, é importante a gente lidar com criança. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade maior, principalmente nesse espaço. A escola sempre foi um lugar seguro, nossa escola sempre priorizou esse cuidado, essa parceria com a família. E agora, principalmente, para fazer com que as famílias comecem a retornar para a escola, se sintam seguras e que o espaço realmente seja seguro. E a questão das matrículas, Erika, como é que já está recebendo matrícula? Como é que vocês estão nesse sentido de novas matrículas? Então, nessa primeira semana, a gente recebeu os alunos que já eram da casa, já estavam matriculados. E a partir da segunda semana de agosto, nós vamos começar a receber os alunos novatos. A gente já tem uma lista de espera, que vai do grupo 3 até o terceiro ano, de 3 anos até 8 anos. E a partir da segunda semana, a gente já começa a receber esses alunos novos. Nesse primeiro momento, a gente vai falar com os pais que estão se matriculando. Como é o protocolo? Como é que precisa seguir? O que é que precisa ser feito? Fazer o atendimento emocional dessas crianças no primeiro momento, para saber como é que eles estão, para poder trazer as crianças para a escola novamente. Que bacana. Estão de parabéns. Eu encontro a escola Emília Ferreira no Instagram. Tem telefone? Me passe aí. Tem Instagram, sim. Emília Ferreira Cresce, no Instagram. E o nosso telefone é 759-8103-1331. Ótimo. Para todo mundo aí conhecer e tirar alguma dúvida, se for necessário. Agradeço aqui a participação da Erika. Foi maravilhoso. Sempre nessa parceria da escola Emília Ferreira com Trombone News. Também agradeço a sua audiência, a sua participação. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente tem esse contato aqui e passa para a Erika responder, né, Erika? Perfeito. A gente responde, sim. E quem quiser pode marcar, a gente dá um horário com a gente para poder conhecer o espaço e saber como é que está acontecendo esse protocolo, como é que está acontecendo esse retorno das crianças para a escola. Muito bem. Obrigada. Tchau, tchau.